Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Fabio M. Júnior e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como transformar essa maquininha aqui, o seu smartphone, em uma máquina capaz de fazer vídeos utilizando um microfone externo. Exatamente, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar o microfone externo como um gravador como esse aqui no seu smartphone. Então antes de começar o vídeo, rola a vinheta! Muito bem, muito se fala entre como colocar, muito se fala em como colocar o microfone externo no celular. É possível colocar o microfone externo no celular ou eu preciso gravar separadamente o áudio do vídeo, como eu já expliquei para você aqui que me acompanha no canal em alguns vídeos passados. Eu encontrei nos últimos dias uma solução muito interessante para você fazer, para você gravar os seus vídeos e poupar um pouquinho do seu trabalho. Dessa forma você já vai gravar o seu vídeo ao vivo, já com uma qualidade de áudio melhor e sim, e assim sendo capaz de não precisar mais ter aquele trabalho de gravar separado o áudio do vídeo, para depois sincronizar os dois, o que gasta um pouquinho de tempo. E eu encontrei uma solução muito prática, eu confesso que eu já saí pesquisando aqui na internet também outras soluções, e eu encontrei apenas um cabo adaptador que teria que comprar nos Estados Unidos pelo preço, se eu não me engano, 18 dólares. E fazendo pesquisas e fazendo testes, eu encontrei aqui na minha própria casa uma solução para esse tipo de problema, que é esse cabinho aqui, é um cabinho que, se eu não me engano, ele vem no kit do DVD ou então da parede da Sky aqui da minha casa. Uma ponta aqui é um P2 com três listras pretas, tipo três anéis pretos aqui, e aqui é um RCA fêmea, onde a gente consegue encaixar o macho do RCA aqui. E o que vai precisar para fazer esse microfone externo para o smartphone? Um adaptador desse, que é um P2 de um lado com três listras pretas, e aqui três fêmeas de RCA, e um outro cabo RCA, esses básicos assim que a gente utiliza para conectar o notebook na caixa de som. Esse que a gente tem aqui é uma ponta P2, esse daqui pode ser duas listras pretas, não precisa de ter C3 não, o básico mesmo, o primeiro que você encontrar é esse mesmo. E aqui, uma ponta vermelha e outra branca. Aqui no caso a gente tem um RCA macho, e aqui a gente tem um grupo de RCA fêmea. O que a gente vai fazer? Conecta aqui o branco no branco e o vermelho no vermelho. Essa ponta aqui do adaptador, essa ponta menor, que tem as três listras pretas, você vai conectá-la no seu celular, aqui na entrada de fone de ouvido. E essa outra ponta aqui do RCA, que tem só a ponta vermelha e branca, você vai conectar na saída de fone de ouvido do seu gravador. Assim, quando você for gravar o vídeo, a partir desse momento você vai utilizar o seu gravador para captar o seu áudio. Então se você quiser segurar o seu gravador aqui, dependendo, ou então quiser colocar ele abaixo assim para não aparecer o enquadramento da imagem, também vai dar muito certo. Então fica essa dica para você, que eu realmente estava um pouquinho desanimado de ter que esperar, eu estava doido para gravar os vídeos aqui no meu canal, e não estava com muito dinheiro na época, nem 18 dólares, para você ter ideia, para comprar esse adaptador, que é um adaptador que o Mike Oliveira usa, o Mascals, que são grandes youtubers aqui. E eu resolvi fazer um teste com esse adaptador aqui, eu confesso que quando eu olhei aqui, eu pensei que não fosse dar certo, e realmente dá certo. E tem que ser uma observação muito grande. Gente, esse adaptador aqui tem que ser de 3 listras, se for de 2, não dá certo, viu? Essas 3 listras aqui que vai fazer adaptação mesmo do áudio, para fazer o seu smartphone reconhecer o seu gravador. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, se você tiver qualquer dúvida, alguma sugestão, compartilhe aí com seus amigos esse vídeo, e não se esquece de se inscrever aqui no canal, e a gente se vê então no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima! Forte abraço e até a próxima!